Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como limpar o cache do seu WordPress na hospedagem da LocaWeb. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para limpar o cache do WordPress, vai depender de qual plugin que você utiliza. Ambos os plugins têm formas parecidas, porém pode mudar um pouquinho onde fica a opção ou qual botão para clicar. Porém, nesse tutorial eu vou estar utilizando o Lightspeed Cache, que é um dos plugins mais utilizados para o WordPress. Então, eu vou estar lhe ensinando como estar limpando o cache através desse plugin. Porém, caso você utilize algum outro plugin de cache para o seu WordPress, basta estar procurando aqui no canal do Host2B, que eu também ensino como fazer a limpeza do cache em diversos outros plugins. Para fazermos a limpeza de todo o cache que está no seu WordPress pelo plugin do Lightspeed, é muito simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é já ter acessado o painel administrativo do WordPress. Então, já estou logado aqui. E o que vamos fazer é simplesmente vir logo em cima na barra superior, no lado da esquerda, vai ter um ícone, que é o ícone do Lightspeed. Se colocarmos o mouse em cima, ele vai estar abrindo um novo menu e aqui ele dá várias opções, como o PURGAL, PURGAL LS Cache, PURGAL CSS e JS Cache e PURGAL OpenCode Cache. E com isso você pode escolher o que você deseja estar fazendo a limpeza do cache especificamente. Se você quer fazer a limpeza do cache geral 100%, é só clicar na opção do PURGAL. Se você quer eliminar, por exemplo, o cache do PHP, então você vai escolher o LS Cache. E se você quiser limpar o cache do CSS e JavaScript e por assim vai. Então você vai escolher o que você desejar limpar o cache. No caso, eu quero limpar 100% do cache do WordPress, então simplesmente vamos clicar nesse botão aqui escrito PURGAL. Então basta você clicar. Feito isso, ele vai dar duas mensagens falando que a fila foi limpada com sucesso. Então se tiver algum processo em fila, ele vai estar limpando. E também fala que todos os caches foram limpos com sucesso. E agora o seu Lightspeed gerou o cache. E nos primeiros acessos das suas páginas, ele vai estar criando um novo cache no seu WordPress. Com isso, agora você já conseguiu limpar todo o cache do seu WordPress. Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que deixe seu like e novamente se inscreva no canal para estar apoiando nos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.